Bom dia galera, estamos aqui no canal do Navarro, onde música e literatura sempre acontecem, sempre tentando trazer coisas do acervo, aqui pincelando coisas, tirando numa estante, tirando da outra, para mostrar para vocês coisas legais. Hoje eu vou falar sobre o livro da Letícia, né, W, eu sempre falo W, porque eu me recuso a tentar pronunciar o nome dela, e aqui está o nome dela, olha só, Letícia, né, a Letícia é conhecidíssima e sempre a gente vai fazer o gancho, né, não tem como não fazer o gancho, né, essa escritora aqui, gaúcha aqui de nascimento, né, que escreveu A Casa das Sete Mulheres, e agora ela lançou, esse aqui é o mais recente lançamento, O Menino que Comeu uma Biblioteca, olha só que legal, O Menino que Comeu uma Biblioteca, e nesse aqui, olha só que legal, Michael tremeu com uma chama numa corrente de ar e pousou ao meu lado, ao nosso redor as pilhas de livros que outrora organizamos para combater as goteiras e segurar o telhado no seu lugar e esperava uma plateia muito atenta, então o velho disse, muitos morrerão, mas você sobreviverá, e os livros seguirão com você, e ele trocou de leve com um sopo de ar fresco a minha testa sobre o gosto da pele, aqui eles seguirão com você, e eu seguirei com eles enquanto você puder acreditar, era um aviso, Eva, mas também era uma maldição, caraca, já é um textinho de abertura do próprio livro, já fiquei com gostinho na boca de ler, olha só que legal, O Menino que Comeu uma Biblioteca, que legal, que legal, segunda dica do canal de hoje, também tem a ver com o livro, olha aqui ó, condenado a prisão numa coluna penal da Tasmania, o falsário William Goddard é obrigado a pintar uma série de peixes, inspirado nesse personagem real do início do século XIX, o tasmaniano Richard Fanniger constrói um panorama devastador do colonialismo inglês e do racionalismo científico que o sustentou, Fanniger faz com que a inventidade do personagem contamine a forma gráfica do livro, cada capítulo é impresso numa cor diferente, conforme a matéria-prima da tina é usada pelo narrador ao escrever, encarcerado numa solitária, Goddard narra aventuras e retrata os homens enlouquecidos que administram a prisão, seu escrito e seus peixes tornam-se foco de resistência contra a opressão da coluna penal e expressão da liberdade num lugar onde só a imaginação escapa à prisão, a tradução aqui é do Paulo Henrique Britos, olha só que legal, aqui também ó, na folha de guarda, olha só lá estão os peixes aqui, que legal, que coisa caprichada, é uma sobrecapa né, a gente tira aqui a sobrecapa, olha só que legal, sobrecapa né, nessa sobrecapa a gente tem os peixes aqui, olha só, né, e aqui a gente tem um livro propriamente dito que também reproduz a mesma contra capa né, e aqui dentro a gente tem um livro né, que não observa o que tá escrito aqui né, que cada capítulo é feito de uma cor, opa, tô mentindo galera, cada capítulo é feito de uma cor mesmo, mas é uma cor tão diferente uma da outra que meus olhos não sei se vão aguentar, olha só que legal, que coisa maravilhosa né, e a última dica do canal de hoje é da Sarah Whitman né, o homem de lata, que é esse livro aqui, olha só, eu já me apaixonei pelo preâmbulo da contra capa, que esse livro aqui tá de barbada na Saraiva galera, olha só, em 63, Elis e Michael eram dois garotos de 12 anos que se tornaram grandes amigos, durante muito tempo sempre foram apenas os dois, andando pelas ruas de Oxford, um ensinando o outro coisas como nadar, descobrir autores e livros e esquivar-se dos punhos de seus pais dominadores, até que um dia algo muito maior que uma grande amizade cresce entre eles, mas então avançando cerca de uma década nessa história, encontramos Elis agora casado com Annie e Michael não está mais por perto, não sabemos porquê, o que leva a pergunta, o que aconteceu nos anos que se seguiram, essa é quase uma história de amor, mas seria muito simples defini-la assim, o homem de lata, olha vem com alto relevo, é da Fara Editorial, alto relevo nos títulos aqui, o homem de lata, então essa foi a terceira dica do canal de hoje, espero que tenham gostado, caso tenham gostado, não deixe de curtir o canal, você esteve aqui no canal do Navarco, onde música e literatura sempre acontece, e eu sempre deixo os links pra vocês aí, muito obrigado pela visita e até o nosso próximo encontro, bye bye, tchau tchau galera! tchau 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 t